Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de marmita saudável, onde a gente come bem e gasta pouco. Na semana passada eu preparei essas 7 deliciosas marmitas pra ganhar massa muscular. Teve escondidinho de batata doce com frango desfiado e espinapre. E pra acompanhar, teve brócolis. E eu gastei 18 reais e 49 centavos. E essa semana o desafio de gastar pouco continua, gente. Eu vou preparar 5 deliciosas marmitas e eu vou gastar menos de 20 reais pra poder comprar os ingredientes. Gente, aqui no canal eu tenho uma playlist chamada Marmita Fitness. Nessa playlist ela é muito legal. Estão todos os vídeos de marmitas. Também tem vídeos de como congelar a marmita, como que descongela. Tem várias dicas sobre esses assuntos. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Ah, e se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Eu tô sempre mostrando minha alimentação. Eu tenho bastante meu dia a dia. É drica com K, ponto olive com dois L. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que eu comprei pra fazer a marmita. Fui na feira, comprei uma massa de espinafre, paguei 1 real. Comprei 9 tomates, paguei 1,50. Comprei esses 2 saquinhos de berinjela, paguei 1 real cada saquinho. Fui no supermercado, peguei essa latinha aqui de creme de leite, aí eu paguei 3,29. Aí eu peguei essas duas latinhas de sardinha, eu paguei 3,29 cada sardinha. O total das duas deu 6,58. E o cardápio de hoje, gente, é esse delicioso canelone de berinjela com recheio de sardinha e molho de tomate caseiro por cima e pra acompanhar espinafre no vapor. Então, ó, se você quer saber como fazer essas deliciosas receitas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Então eu vou começar pela massa. Anota aí os ingredientes. Ó, eu vou usar 4 berinjelas. E as berinjelas tem esse tamanho aqui, que é pequena. Também vou usar o sal rosa do Himalaia a gosto. E o mix de pimenta vermelha, pimenta preta e pimenta branca, que é a gosto. Agora eu vou cortar aqui as pontinhas da berinjela. A berinjela aqui já foi lavada, já foi higienizada. E eu já mostrei pra vocês como que eu costumo organizar a minha comida da semana toda. É esse vídeo que tá aparecendo pra vocês. Agora eu vou cortar a berinjela de comprido. Já cortei todas as berinjelas. E agora eu vou colocá-las aqui numa forma que eu forrei com papel alumínio. E eu vou aproveitar pra jogar um pouquinho do sal rosa aqui na berinjela. E eu também vou jogar um fiozinho de azeite. Pronto, gente. Agora eu vou levar a berinjela no forno por aproximadamente 20 minutos, que é pra berinjela ficar mais molinha. Se você quiser, você também pode pegar essa berinjela e colocar na frigideira. Coloca ela dos dois lados. Mas eu prefiro colocar no forno porque aí, olha, ó, fiz duas formas aqui. Eu vou colocar tudo de uma vez e já vai ficar pronta mais rápido. Então eu acho que é mais rápido colocar no forno do que colocar uma por uma na frigideira. Ainda mais que tem um montão de berinjela. Eu vou colocar uma forma aqui no meu forno elétrico. A outra eu coloquei aqui no meu forno convencional. Gente, ó, a berinjela que eu coloquei no forno elétrico, ela já tá pronta. A que tava no forno convencional ainda tá bem durinha. Então eu tirei do forno convencional e vou colocar ali no forno elétrico. Ela tá molinha que eu consigo dobrar ela. Então esse que é o ponto. Então se você usar o forno convencional 20 minutos, não é o suficiente. A gente vai ter que deixar um pouquinho mais, tá? Então enquanto a berinjela tá no forno, agora eu vou fazer o recheio. E pra fazer o recheio, eu vou usar... Eu vou usar duas latas de sardinha. Eu comprei essa sardinha com ervas. Quem quiser pode fazer com atum também. Eu também vou usar creme de leite. Tempero natural a gosto. E eu ensinei como fazer esse tempero natural aqui nesse vídeo. E vou deixar o link na descrição. E o sal rosa do Himalaia a gosto. Agora eu vou colocar a sardinha aqui no recipiente. Já tirei todo o espinho da sardinha. Vou acrescentar uma colher do tempero natural. Vou jogar um pouco do sal rosa. E vou colocar o creme de leite. O creme de leite, eu vou colocar primeiro uma colher. Bom, o creme de leite, eu gosto de colocar de pouquinho em pouquinho. Porque aí eu consigo ver como que vai ficar a consistência aqui do recheio. Bom, eu vou colocar só mais um pouquinho aqui. Eu prefiro colocar de pouquinho em pouquinho. Porque aí eu consigo ter um controle maior. De como que eu vou deixar o recheio. Se eu vou deixar mais molinho ou mais firminho. Aí se eu coloco tudo de uma vez. Aí tem meu jeito, né? Pronto, gente. Essa é a consistência que eu cheguei aqui no meu recheio. Não é muito duro. Não é muito mole. E agora eu vou colocar o recheio aqui no canelone. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve, seja muito bem-vindo. E não deixa de compartilhar nas suas redes sociais e em grupo de WhatsApp. Agora, vamos voltar pra receita. Por cima aqui do canelone, eu vou colocar o molho de tomate. E pra fazer o molho de tomate, eu vou usar 9 tomates sem pele. Tempero natural a gosto. E o sal rosa do Himalaia também a gosto. E agora eu vou colocar o tomate no liquidificador. Junto com o tomate, eu vou colocar o tempero natural. E o sal rosa. E agora é só bater. Agora, ó, vou fazer, vou ajudar aqui com uma colher. Quem quiser, pode colocar um pouquinho de água pra ajudar. Mas eu faço sem água, sem nada. Vou fazendo aqui de um pouquinho em pouquinho. Pronto, já bati. E agora eu vou levar no fogo. Vou colocar agora o molho na panela. E aí eu vou cozinhar ele no fogo baixo por 15 minutinhos. E eu coloquei um pouquinho do molho na travessa. Pronto, gente. Já enrolei todos os canelones. Aí eu fui apertando assim pra poder caber tudo. E agora eu vou colocar o molho. Agora eu vou jogar por cima o queijo ralado, que é opcional. Na low carb, o queijo ralado entra. E aqui por cima eu vou jogar o orégano. Prontinho, gente. Só levar no forno por 10 minutinhos a 180 graus. Gente, passou 10 minutos, mas eu quero derreter mais o meu queijo. Então eu vou deixar mais um pouquinho até o queijo derreter. Então, gente, na low carb pode queijo amarelo. Porque assim, queijo amarelo, ele tem menos carboidrato e tem mais gordura. E na low carb a gente diminui o carboidrato e aumenta a gordura boa. E é por isso que queijo amarelo, queijo parmesão, mussarela, queijo prato. Esses queijos amarelos que tem menos carboidrato é super bem-vindo na low carb. Agora, sobre queijo branco, sabe? Cottage, ricota. Na low carb a gente evita esse queijo branco. Porque são queijos que tem bastante lactose. E a lactose, ela é açúcar do leite. E na low carb a gente evita o açúcar. E se você se interessa pela dieta low carb, se você quer saber mais sobre a dieta, eu gravei um vídeo, gente, com 38 dicas sobre a dieta. Assim, tudo que você precisa saber. Esse vídeo aqui é a parte 1 esse. E tem esse daqui, que é a parte 2. Tem várias dicas. E eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Bom, gente, agora eu vou cozinhar o espinafre no vapor. O espinafre, ele já foi lavado e também já foi higienizado. O espinafre já cozinhou. E agora eu vou temperar com sal rosa. E um fiozinho de azeite. E agora que tá tudo pronto, eu vou montar as marmitas. E um fiozinho de azeite. Essas são as minhas 5 deliciosas marmitas. E eu gastei R$14,37 pra comprar todos os ingredientes. Cada marmita saiu por R$2,87. E agora vamos ver a foto das receitinhas que vocês fizeram aqui do canal. Essa receitinha é da Isabela Barbosa. Ai, que delícia! E se você quer ver a sua foto aqui no canal, é só você enviar pra contato na grafite.com. E aí no assunto você coloca a receita do canal. E chegou a hora dos beijos especiais. Eu tenho um beijo pra mandar hoje. Então, primeiro beijo pra Cristina Bueno. Um beijo pra você. E também tem beijo pra Nath Underline Lice. Beijo. E também tem um beijo, ó. Esse aqui é difícil. Eu peguei uma cola. Luiz Underline F Underline Lima Underline. Luiz, um beijo pra você. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam, experimentem. Depois me conta se vocês gostaram. Se vocês se sentiram mais leve. Um beijo e mês pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!